Lembre-se, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Império Aracnídeo. Quem fala com vocês é o Felipe. E aí galera, a gente já sabe que o vilão do próximo filme, ou um dos vilões provavelmente, né? Vai ser o Mistério. Então, vamos especular aqui, qual pode ser o visual dele? Lembrando que esse vídeo aqui, as imagens que eu vou mostrar são especulações. No caso, não tem nada vazado, não tem nada simplesmente arte de pessoas que eu achei na internet. E que eu achei legal, que eu acho que é bem possível que vejamos algo parecido. Então, vamos lá ver qual é. Lembrando que o link das outras redes sociais do Império Aracnídeo, Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo tá aí na descrição. Então, não esqueça de passar aqui na descrição e conferir os links, beleza? Vamos pro vídeo então. Vamos começar com esse visual aqui, que exclui a cabeça de Aquário. Na verdade, adapta ela pra um visual mais aceitável cinematograficamente, vamos dizer assim. Eu gostei bastante desse visual. Eu achei que ficou bem fiel aos quadrinhos, de uma maneira que honrou bem, certo? Os quadrinhos. Mas, ao mesmo tempo, trouxe um ar novo pro Mistério. Eu gostei bastante. Se for assim no filme, eu vou me amarrar. O próximo é basicamente o visual clássico do Mistério. Só que dá pra ver o rosto do Jake Gyllenhaal. Eu não acho que eles vão pagar um ator caro como o Jake Gyllenhaal pra poder tapar o rosto dele. Então, é bem provável que eles vão sim mostrar o rosto dele dentro da cabeça de Aquário. Ou se tiver cabeça de Aquário, né? Porque pode não ter. Vamos ver aqui qual é a próxima então. Essa aqui é basicamente igual a outra, só que com todo um efeito especial aqui de fumaça dentro do Aquário. Eu gostei bastante desse daqui, sinceramente. Tem esses olhinhos aqui, né? Que prende a capa dele. Eu gostei bastante. Agora, galera, esse daqui é um que eu fico dividido. Porque eu achei a mesma coisa daquele primeiro. Só que eu não achei ele tão mistério... De ilusionismo. Eu achei esse daqui muito mais... Eu achei esse daqui muito mais Darkness. Eu achei bem maneiro esse daqui também. Só que eu fico em dúvida se eu prefiro esse ou aquele outro primeiro. Mas esse daqui também eu achei bacana. Achei que adaptaram bem. A cabeça de Aquário pra esse daqui. Tem um espelhozinho, né? Só que eu acho difícil. Que não vão mostrar o rosto do Jake Gyllenhaal no uniforme dele. Esse daqui acaba caindo no outro também. De mostrar o rosto. Só que esse daqui eu gostei pra caramba. Olha essa caveirona e tal de fumaça. É um visual bem fiel aos quadrinhos. Eu me amarrei nesse daqui. Gostei bastante. Esse daqui, galera, eu acho que é um que pode ser bem provável, tá? Dá pra ver o rosto dele ali dentro do Aquário, sim. Só que olha essa roupa. É uma roupa bem comum. Uma roupa bem... Vamos dizer século passado, né? É uma adaptação do Mistério dos Quadrinhos, obviamente, né? Isso aqui é uma adaptação do Mistério dos Quadrinhos. Só que de uma maneira que essa pessoa pode andar na rua, obviamente, sem a cabeça de Aquário, né? E as pessoas não dizerem nada. Porque é uma roupa bem extravagante, sim. É uma roupa extravagante. Só que é uma roupa normal, sabe? Tem um sobretudo ali, tem um cinto até, tem uma camiseta. Tudo bem normal. Não tem nada demais nessa roupa. Mas eu achei bacana, só que eu não iria gostar muito se fosse essa no filme. Essa aqui eu gostei bastante. É uma adaptação também da antiga. Achei bem fiel, vamos dizer assim. Só que com esse ar novo aí. Só que eu acho difícil também. Porque tá parecendo que o Mistério é corcunda nessa roupa aí. Então eu não apostaria no visual parecido com esse, não. Esse aqui pra mim seria o visual perfeito, ideal. Que é esse visual bem clássico mesmo. Só que mostrando mais esse lado mais sinistro mesmo do Mistério. Olha só essa capa toda revoando e tal. Achei bacana. Agora galera, vamos entrar no que eu aposto que pode ser. Eu acredito que a Marvel tem feito algo mais pé no chão. Algo mais robótico, vamos dizer assim. Algo mais tecnológico pros vilões. Pros heróis também. Então eu acredito que com o Mistério não vai ser diferente. A gente viu a Buttre lá. É todo tecnológico. E com o Mistério pode ser também. Então tem essa roupa aqui que é mais tecnológica. Porque eu acho bem provável que a Marvel vá optar por esse caminho mais tecnológico. E não tanto de efeito especial e valeu. Essa aqui também é outra bem tecnológica. Que eu acho possível. É uma adaptação da cabeça de aquário. Só que eu acho que essa aqui seria mais zoada ainda. Porque é um retângulo, é um negócio meio esquisito. Eu prefiro a cabeça de aquário. Só que eu acho bem provável que a Marvel vá por um caminho bem parecido com esse daqui. De roupas tecnológicas. Aí tem um aqui que eu tenho certeza que a Marvel nunca vai adaptar. Que é esse visual aqui todo diferentão. Com um aquário enorme na cabeça. Com um cajado ali de... Um crame de pássaro. Um negócio doido ali. Que ele... Esquece. Não vai rolar. Só que eu achei um visual bem interessante pra se ter aí. Como arte. Como algo alternativo. Eu achei maneiro. Então galera. Qual vocês acham que pode ser o caminho que a Marvel vai seguir pra esse visual aí? Se é o visual 1, 2, 3, 4, 5, sei lá. Diz aí pra mim nos comentários qual foi que você mais gostou. Beleza? Diz aí como você acha que pode ser o visual aí do mistério. Como você quer que seja. Não esquece de dar sua opinião. Bota aí nos comentários que eu vou ler. Vou dar coração. Vou curtir. Então não esquece. Beleza? Também não esqueça de passar nos links aqui na descrição. E não se inscreva também de se inscrever no canal. Se você gostou do vídeo. É isso aí galera. Muito obrigado e... Go Spider!